Fatos do Teixem B15 é nome galera Não é o melhor horário pra fazer um vídeo não Porque Olha pra você ver A chuva tá muito tensa por aqui E Queria até contar um fato aí Que aconteceu ontem Aquela escaninha que eu rodava Aquela escaninha que deu entrada de ar Lá eu vou tanto de corveiro Que é um vídeo aí Nós fomos zoando Que era mal do bode e tal Ontem ela tombou Descarregando Mas graças a Deus o motorista tá bem O FD também tava bem Tava com ele Mas A gente tem que tomar muito cuidado né galera Eu sou visto aqui Em alguns lugares que eu vou como chato Toda hora eu manobo a carreta Às vezes eu Manobo duas vezes pra desculando Pra bascular né Se cair um pouquinho de material eu vou lá basculo de novo Com mais um pouquinho Porque é muito perigoso galera Tombou E a carreta vai Eu acredito que vai ser mais fácil A recuperar Agora o cavalo Tá meio tenso O cavalo A situação do cavalo ficou pior Mas Graças a Deus Eu tô com o pneu estourado Tô com o pneu estourado Lá de fora E descarreguei com ele assim Lá no lugar torto É Com a situação né Que a gente tem que Golpar Com tudo Colocar Deus E eu descarreguei Arrumei um local Como o pneu tá estourado Como o pneu Olha O que é que eu tô citando Marujinho Eu vou parar ali Agora ali Como o pneu tá estourado Eu tô Devagarzinho E caceio um lugar Lá pra descarregar Colocando o pneu furado O lado direito Onde o pneu tá estourado Quer dizer Pra cima Que aí compensa A caída do pneu Entendeu galera Então Vamos aí devagarzinho Fé em Deus Isso aí é Mais um relato Aí a galera Meu cara É o fato do texto Mostra a realidade Às vezes o pessoal Acho que Tudo é flores Tudo é um mar de rosa Mas Igual as rosa As rosa tem seus espinhos Beleza galera Então Isso aí faz parte Do dia a dia da rotina Do caminhoneiro Do motorista Tô pegando aqui A via expressa No começo dela ali E Tô indo pra garagem Vou tocar um grampo Da bola que eu quebrei também O grampo quebrei Antes de ontem Mas só que Não chegou a soltar Soltar todo né Quebrou só uma parte dele Ainda tá firmando A bola ali E vamos devagarzinho Né galera Vamos devagarzinho Pegar com Deus Beleza É isso aí Tchau 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 Tchau